E aí galera, olha o tamanho do cará que o parceiro pegou, olha isso, olha isso, olha Olha o tamanho do cará, olha o tamanho da tilata que o pai pegou, olha o tamanho, pegue com a foto aí Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Pesca Pag do Rei, estamos em família, hoje viemos aqui para ver se a diversão vai se garantir, mas sabemos que o lugar é bom, vamos tentar pescar traíra, black bass, trouxemos varinha para lambarite, lápia, caralho, o que aparecer vocês vão ver aqui, aguardem aí, família toda, olha lá, caraca, olha lá, olha lá, olha lá, Olha lá, olha lá, olha lá, saiu o primeiro Black, olá lá, olha lá, saiu o primeiro black bass, olha, olha o tamanho bom, hein, vocês tem régua aí, não? Não, não, né, olá lá, galera vai fazer o pai dá a volta eu não acredito vamos soltar então pega aqui na boca dele aqui ó tira uma foto dele segurando aqui pela boca assim ó igual o pai já te ensinou aperta a boca e esse não tem dentro olha para mãe solte lá o banho devagarinho na água e foi para a vida aí e olá galera o parceiro ou tá fui olhar perdi aqui mas pegou lá e é traírem e é obediente é menina olha olha 10 cara não é traíram caraca ela pescando no lambarizinho ele bate aqui ó o rabo dele aqui a cabeça aqui aí galera olha o tamanho do cara que o parceiro pegou e olha isso olha isso o pai coloca aqui dentro olha o tamanho do cara cara eu nunca tive escala desse tamanho cara grande e a varinha que tirou bicho põe tua mão ali do ladinho dele olha aí rapaz não pode pegar depois a gente pega ah quase o Davi pegou um peixão de novo de novo ó a boia do voo afundou a boia do voo afundou e aí e olá 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 do voo, com o Davi, com o peixe. Olha lá, olha lá, a vara, pai. Tá vendo, uh, tá vendo. Quase. Olha lá, o vovô pegou. O vovô pegou uma traíra grande, filho. Cadê, filho? Cadê o... Ali, ó. Pega o passaguá. Ui, aí é grande a traíra. É. Você pega, filho? Olá, olá, olá. Vem aqui, pai. Vem aqui com ela. Meu Deus do céu. Olha o tamanho. Venha ver, filho. O vovô pegou uma traírona. Olha lá, galera. Olha o tamanho. Um, dois. Essa é do vovô. É grande, hein. Olha lá. Essa é a traíra. Olha lá. Você vai tirar foto com o vovô? Olha lá. Você quer soltar, filho? Ali, ó. Esse não tem espinho. Segura aqui, ó. Aqui, ó. Mamãe ajuda. Não quer? Já traumatizou. Para soltar, você ergue aqui, ó. Você segura. Põe isso aqui no braço. Para não voar. E puxa o botão. Já? Olá, Júnior. Foi. Olá, Júnior. Olá, Davi. Mais um. Olá, Davi. Nossa. Nossa senhora. O vovô pegou um grande. Olha lá. Ui, o tamanho da tilápia. Meu Deus do céu. Dá para ver com ele, madrinha. O madrinha quer. Ô, bem. Vamos fazer essa. Cuidado para não se enfiar na tua mão isso aí. Já tem. Olá. O vovô detonando o peixe. Mas eu tenho uma menina, mano. Parece que é grandona, né? Vire ela para mim. O lado dela. Assim. Aí. Quer segurar? Eu vou. Vai. Vai soltar? Quer soltar? Mas eu acho que aqui nesse lago não pode. Então ajuda o vovô a soltar. Não tem reforço, grandão. Deixa eu tirar a filha. Olha a cara da mulher. Pegar assim para dizer que foi ele. Olha o Júnior. Olha a sua mãe, Júnior. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, mãe pegou um peixe. Vamos, mãe. Vamos. Uma tilápia ainda. Olha lá. Pegou uma tilápia, filho. Você não filmou a tua mãe pegando? Filmei. E aí, Júnior. Hum. Ai, que dor no braço. Tem que tirar a foto, mãe. Ó. Pira e peixe. Junto é amarelo. Peixe amarelo que é o dourado. O dourado. Eu nasci dentro do rio, né? Deixa eu tirar uma foto ali, padrinho. Olha ali para cá, filho. Aqui para a mãe. Filho, mãe, madrinha. Olha a mãe do bicho. É quase um jacaré já. Falou, tchau, tchau. Vem lá, Davi. Ele está dando tchauzinho ainda para você. Eu juro. Olha lá, madrinha. Pegou, pegou. Puxa, puxa. Puxa, cuidado. Olha lá. A madrinha pegou mais uma tilápia. É tilápia? É. Olha lá. É a mesma. Ela é teimosa. Já caiu uma vez? A segunda vez é burrice. Olha lá. Colocou na rede. Colocou na rede. Cai duas vezes. É pesado, pai. Pesado, filho. Olha lá. Todo mundo pegando peixe. Menos o pai pegando traíra. Olha lá, galera. Para variar, estamos pescando e está acontecendo o quê? Chovendo. Chovendo. Aí temos que se abrigar aqui embaixo. Porque chuva, chuva, chuva. Olha lá, galera. O tamanho da tilápia que o pai pegou. Mas só isso aí é só o pai dele. Olha. O tamanho. Pegue para a foto aí, velho. Cuidado para não se machucar. Isso aí não acontece sempre. Cuidado ele te morder. Vai te enfiar os... Nossa, acho que esse é tubarão. Hein? O pai, né? Falei para o pai. Baixa um pouco a boia. Não, só peguei peixe assim. Ele nem viu. Fui lá e baixei um monte. A boia pegou o peixe. Olha o tamanho. Olha aqui para mim. Essa é boa mesmo, hein? Olha o zóido. Olha para mim, pai. Cara, tadinho do teu pai. Não foi medo. Escorregou. Você tem que apertar. Você quer fazer filé ou fazer assado, madrinha? Vem, graça. Por baixo. Por baixo. Você dá uns dois quilos. Dá mais. Tá bom, mano. Caralho. Olha, faz até porra. Tá mordendo. Tá mordendo. Ela tá rasgando meu dedo. Vai, de uma vez antes que morde ela. Vai levar essa? Cara. Quer tirar foto? Levar essa também? Quer, Davi? Leva, leva tudo. Essa nós não vamos devolver. Vai papar nela. Meu Deus do céu. O vô não para de pegar peixe. Só o vô pegando peixe, filho. Olha lá. Ele participa dos campeonatos. Olha lá. É? Olha, Júlio. Oi? Vai soltar? Vai. Você mora lá? Faz um ano que eu tomando. Vai para a vida. Meu esposo ainda fica criado lá. Tinha um amigão meu lá. Olha lá, ó. Tire da água. Pegue a vara, filho. Olha, meu. Pega a vara. Puxe. 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 Meu Deus do céu. Olha lá. É o tamanho daquele que nós levamos. Ô, essa é grande, filho. Olha lá, meu amorei. Olha lá. Mais uma. Põe mais longe que vai. Põe mais pra lá. Você não pula pra água. Cuidado, cuidado, filho. Eu acho que tá na hora de pegar o bicho grande. Vai querer levar, madrinha? Aí já pegamos três meses ainda. Não sei. Vocês vão querer o peixe, não? Hã? Não? Não sei. Vocês que sabem. Cuidado, filho. Ó, cuidado que ele tem espinho. Esse é o maior de todos. Ai, não limpa mais. Limpa. Essa é a maior de todos, hein? Vai aqui perto do rio, pai. Uma carpa, né, Júlio? Olha aqui pra mim. Quer segurar a sua? Oi, Júlio. Oi, padrinho. Quer segurar com o Davi? Vem aqui, segurar com o Davi. Eu tenho medo. Não precisa ter medo. Não tem dentro. É só pôr o dedo na boca dele aqui, ó. Mas tem que apertar, senão ele bate. Aqui, ó. Não, tem outro aqui. Peixe... Pega por baixo aqui, ó. Vai cair dentro da água aí. Misericórdia. Epa, vamos. Por baixo. Vamos perder o peixe. Aconteceu comigo. Mas ele tem uma serrinha ali que dói, gente. Venha, filho. Cuidado. Só não vai perto. Venha do lado de cá, mãe. Isso aí. Olha o pai. Não, leva. Tá burdeu. Quer o peixe pra vocês? Não, não leva só. Não? Então leva, leva. Leva, leva, leva. Pronto. Ah, vem mais um e o calcão. Olha lá. Tava vindo fazer a despedida e olha lá. O velho pegou mais um. Mais uma tilapona. Não, essa é tilapinha. Tilapinha. Aí, ó. Perto das grandes que eu peguei. Olha lá. Perto das grandes que eu peguei. Ah, soltou, soltou, soltou. Esse aí vai de bem, Guilherme. Coloca aqui. É. Isso aí, galera. Com essa tilapinha, vamos encerrando mais uma pescaria em família. Top. Olha lá. E aí, gostou, mãe? Gostei. Adorei. Pegou o primeiro peixe, madrinha também. Peguei um peixe desse tamanho, uma tilapinha. Olha lá. Desse tamanho. Padrinho. Eu peguei cerveja. Cerveja. Davi pegou quanto, Davi? Dois. Dois, pai. Um monte, um monte, um monte. Olha, olha, olha. Um monte. Só. Nenhum. Como nenhum. Pegou o lambari. Pegou o lambari. Então, pegou o lambari. E eu peguei um black bass. Mais nada. Então, saiu hoje. Black bass, traíra, tilápia, lambari e cará. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.